né, porque em 2005 ah, podcast, tem um negócio aí, alguns ouviam aí meio que acabou, todo mundo foi fazer vídeo, né, na publicidade se falava, pivotar para o vídeo né, então todo mundo, isso, todo mundo que fazia texto e áudio, todo mundo tem que fazer vídeo, e aí foi essa corrida, né pra criar canal de... Ah, então teve essa cobrança pra você, tipo teve, canal de... Se não tiver canal no YouTube, você já era, você tá perdido, e aí você falou, né, que você perguntou, se tem uma coisa que você falou que você não vai fazer... É, não dá o braço a torcer. É, dá o braço a torcer, não vou fazer cara, o vídeo, eu até tentei fazer, o Braincast teve uma fase que foi feita em vídeo mas eu lembro de você falando, vamos deixar tudo pronto porque é só apertar o botão e não era assim, toda vez que ia fazer vídeo, liga a câmera, sobe o tripé não sei o que lá, então sei lá, durou, acho que um ano essa temporada em vídeo. Durou bastante Durou bastante. Ele falou, meu, não dá cara, mó trampo, e era editado, né a gente queria editar, fazer vinheta e tudo mais, bonitinho então, obviamente não durou, e a gente voltou pra fazer o áudio. Puta, o áudio é um negócio que a gente sabe fazer, é consistente toda semana vai estar no ar e aí todo mundo indo pro vídeo, a gente continuou insistindo no áudio sabendo que vamos ter nossa audiência ali, que vai ser uma audiência fiel né, que é muito fã de podcast porque tem esse lance, né, o cara que ouve podcast, meio que tem uma conexão com você que, cara, nenhuma outra mídia que a gente fez, nem o texto, nem o vídeo a gente rolou isso, né da pessoa se sentir sua amiga, né encontrar a pessoa na rua e falar, caramba você é o merigo e tal eu vejo os fãs do do novo, do Cid os caras amam amam, é exatamente mas diferente da pessoa que ama ele pelo não salvo até e até pelo canal dele eu conheci pela voz, cara, assim o cara tava te ouvindo você é o merigo e tal putz, eu já conheci pela voz isso é louco mano, isso é um grau de intimidade é, já aconteceu isso comigo uma vez eu tava lá na fila e eu tava de máscara, assim eu tava perguntando alguma coisa pra pessoa e a pessoa de costas ela virou falou, carai, Mítico eu conheci pela voz eu falei, carai, pela voz foda, mano voz só minha mãe é, exato isso acontece com você? cara, com podcast acho que não tem jeito, né porque a pessoa te carregando no ouvido ali fazendo outra coisa tipo, todo mundo fala isso, né podcast virou minha companhia, né durante esse tempo todo então, acho que tanto tempo produzindo áudio vai criando essa audiência a gente continua nessa aí, né vamos fazer áudio é o que a gente gosta de fazer mas aí veio acho que desde 2018, né 2017 todo mundo, assim redescobrindo podcast nova era de ouro do áudio como é que você viu esse lance do videocast chegando? pô, você é o cara ali, ó raiz do podcast áudio, áudio, áudio a galera já acompanha, gosta porque tem sempre tem a galera que fala assim não, meu podcast de verdade é só áudio isso aí é um videocast exatamente não pode chamar é, não pode qual que você é você é deles isso que eu ia perguntar quando você viu que tava chegando o videocast você falou assim ok ou você foi daqueles caras tipo isso aí não podcast pera lá vamos lá é um vídeo que publica o áudio no Spotify no Deezer cara, eu acho que é maravilhoso, assim porque faz muito faz muita gente conhecer podcast, né conhecer o conteúdo cada vez consumir mais a mídia, assim então como eu tinha falado antes onde a pessoa quiser consumir tem gente que vai só ouvir tem gente que vai que quer assistir muita gente valoriza isso até hoje pede pra gente faz o braincasting vídeo grava aí quero ver vocês falando ia ser muito legal porque no momento de risada de descontração o vídeo agrega tanto é, pois é e às vezes você vai falar do iFood pode mostrar exato não, e tem um lance óbvio, né eu sou tipo assim pra dormir eu tô colocando pelo amor de Deus tá, não vou entender errado olha o que eu ia falar pra dormir eu coloco o podcast do Mano Brau as caras falam mano, é ruim assim? tá, tá não é isso é porque o que faz eu dormir é quando eu presto atenção cara, não sei porquê então eu tô prestando atenção aí eu falo assim aí eu dormi aí eu falo assim aí depois quando eu acordo e vou ouvir de novo eu falo assim eu lembro até que parte eu lembro até essa parte então eu volto aí beleza então eu falo assim mas tem momentos que você fala assim mano, eu queria muito ter visto a cara do Merigo na hora que ele falou isso porque tem coisa que a gente não consegue documentar eu só te olhei você só meio às vezes me respondeu com aqui, nem sei tá agora só vou mostrar a cabeça e não falou nada então eu fico tipo eu acho que deu um algo a mais o que que você achou de quando chegou tipo mano, essa era de ouro aí ah, sim acho que quanto mais gente conhecendo é melhor pra todo mundo rolou a mesma coisa com a Globo sabe, quando a Globo começou a fazer podcast a gente falava agora chegou a Globo quer sentar na janelinha e a gente que já é produtor independente faz há muito tempo sempre tem uma galera que vai ficar meio reativa assim e a gente sempre falou não meu quanto mais eles falarem de podcast na TV na novela tinha uma novela que o Antônio Fagundes era podcaster tinha? eu não sei que novela que era mas tinha ele fazia fazia podcast na novela imagina o Antônio Fagundes o Antônio Fagundes de Mítico pois é então a galera vai conhecer por ali sabe o que que é esse negócio de podcast deixa eu procurar mas ele falava podcast falava falava gravou um podcast durante a novela que doideira aí teve Big Brother foi esse ano ano passado que tinha o podcast do BBB que o líder fazia podcast o jogo do Homem-Aranha Mítico não sei se jogou mas o jogo do Homem-Aranha eu acho que é do Maelos Morales não vou lembrar agora mas eu acho que é do Maelos Morales enquanto ele tá a roupa dele é tão tecnológica que enquanto ele tá fazendo as missão ele tá andando e tá ouvindo as notícias e tem uma menina que ele ouve bastante e tal não sei se é isso ela fica estamos aqui no podcast não sei o que não sei o que tipo podcast então tá se popularizando cada vez mais exato então cara isso é bom pra todo mundo e aí é isso cara você vai consumir no formato que você quiser sabe por exemplo vocês aqui fazem ao vivo depois fica disponível pra assistir tem só o áudio então cada público vai querer consumir em algum momento e aí